Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robbins, eu sou de mais nada, não custa nada de deixar aquele likezinho aqui, agora é um likezinho, um likezinho, um likezinho, um likezinho, um likezinho. Bom, gente, bom, uma novidade aqui, chegou o Chroma, o Chroma Prime, tá disponível, e o Zephyr, gente, então é o seguinte, o Zephyr e o Chroma, se você quiser saber aqui, ó, tem aqui a nossa notícia, chegou, tá? E vou mostrar aqui também algumas coisas interessantes, rapaz, tá? Porque sempre vem umas relíquias novas, até eu falei com um amigo meu, o Luan, falou, não, eu tenho bastante relíquias e vem relíquias novas, ó lá, tá vendo? Adicione o Zephyr e o Chroma Prime no seu sinal, é, rapaz! Bom, é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, você vai vir aqui, ó, nessa maquininha aqui, beleza? No Codex, tá? Vai ter aqui no Universo, e você vai procurar aqui, ó, tá vendo? Relíquias aqui, ó, relíquias, clicou, vamos colocar aqui o Chroma, vamos colocar o nome aqui, ó, Chroma, e vamos ver onde vai estar dropando, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o Chroma, ó, a gente tem aqui o Chroma Prime, ó, Zephyr, tá vendo? Zephyr e Chroma, aí o Chroma também, tá vendo aqui, ó? In Void e Aten, puxa, uh, Contratos e Recompensas em Deriva de Campbell, em Demos, tá vendo, ó? Essas relíquias novas, em Aten, Belenus, Marduk ou Moth? Moth, Supervivência, interessante, são relíquias novas, tá vendo, ó, eu nem tenho, ó, tá vendo? Axis, né, o que eu tenho, tá vendo, ó, se você clicar aqui na Meso, eu vou ter Zephyr, tá vendo, ó? Fora essas relíquias que eu tenho no Zephyr do Chroma, veio essas relíquias novas também, ó, tá vendo, ó? A gente tem Axis G5, que vai dropar aqui, ó, o mais fácil em Demos, ou fazer Sobrevivência ali em Moth, legal, tá? Ah, Neo Z8, Neo Z8 vai pegar onde? A Anny também, Sobrevivência também, ah, só tirar uma dúvida aqui, gente, se tiver, o que é legal? Que também é uma opção muito boa, eu fiz alguns vídeos sobre isso, tá? Você vai vir aqui em navegação, ó, é o lugar que você precisa pegar o Kong e fazer rapidinho, aqui, ó, lembrando, tá? Aqui em Void, você tá dropando, tá vendo, ó, em Void, Moth e Anny, certo? Se tiver essa aqui, Happy, tá vendo, e também essa aqui, ó, Uco, essas duas missões aqui, ó, você faz menos de um minuto, tá? E aí captura, agora vamos ver se tá dropando, tá? Por enquanto, Moth e Anny tá sendo um bom, ou você conseguir fazer aqui em Demos, tá? Vem aqui em Demos, ó, tá? E pega aqui, vai ter uma caçadinha com a mãe lá, você faz, pode pegar essas relíquias, tá? Vamos continuar aqui, ver se tem um lugar melhor pra poder pegar essas relíquias novas aqui. E aí, como eu gosto de juntar relíquias, a gente vai pegar aqui, tá? O universo de novo aqui, vamos lá, vamos ver se, como está o Chroma e o Zephyr. Vamos ver se todos eles são no mesmo, no mesmo Zephyr. Ó, tá vendo aqui, ó, é isso mesmo, Axe, D5, Lich, C8, Meso R4, Meso R4, Anny, Uco, esse Uco aqui, né, Uco, tá? E ver se eu tenho uma Lichzinha aqui, ó, a Lich. Happy, ó lá, tá vendo, ó, Happy, legal, ó lá. Quer pegar relíquia e farmar? Vem aqui, ó, Happy. Certo, ó, bem melhor, gente, ó, Happy tá vindo aqui. Vai pegar Lich e Meso, tá, ó, Lich. Deixa eu ver se o Meso vai cair aqui também, aqui, ó. Meso. Meso, Meso, não, né? Hum, isso aqui não, isso aqui é só Anny. É, deixa eu ver, deixa eu ver a outra aqui, ó. Axe. Axe. Marduk, Minote, Belenus, é, não é. Hum, é, rapaz. Vocês vão ter, é, o melhor vai ter que fazer morte. Tá, tem as outras, mas sim, eu não sei se vocês vão ter essas relíquias aqui, tá? Quem for jogador novo, talvez só tenha disponível essas aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Anny, é, vai ser mais fácil aqui, ó. Gente, quem estiver jogando aí, por ideia da Marduk pessoal também, tá? Aparentemente, tá? Vai ter que fazer sobrevivência ali, tá? Então, por enquanto, o que eu tô vendo aqui, Tanto o Zephyr, quanto o próprio Chroma, Por essas relíquias novas, né? Tá? Você vai ter que vir aqui, ó. Vai ter que ir aqui em Void, tá? E formar Anny e Mote. Apareceu aqui, Rept, entendeu? E Yuko também tem algumas coisinhas aqui, ó. Vamos lá, vir de novo, só pra tirar uma dúvida aqui. Se eu colocar Chroma, se ele tá... Ó, vamos lá. Universo. Colocar Chroma. Só pra tirar. Eu vou até marcar aqui, pra que a gente não fazer... Às vezes eu esqueço, ó. Vamos lá, procurar. Chroma, certo? Chroma a gente tem. Ó lá, Chroma. São... É a Axe. Axe Z5. Alite C8. A Meso R4. E Anel Z8, certo? Isso aqui com Chroma e com Zephyr. Zephyr. Axe Z5 tá aqui. Elite C8 tá aqui. Meso R4 tá aqui. E Anel Z8 tá aqui. Então, realmente, as quatro relíquias, gente, tá? São... Tanto pro Chroma, quanto pro próprio... Pro próprio Zephyr, tá? Então, a Elite... Happy. Que ele vai formar a Elite. Elite faz aquela missão de captura. Meso. Meso cai lá em Rept? Não. Aí que tá. Mas vai vir a Elite. Mas vem Uco. Eu não sei se valeria a pena. Mas tudo bem, Elite mesmo vai pegar lá. Neo. Subvivência. Uco. Ó, Neo no Uco. Opa, valendo a pena. Uco tá aqui. Uco tá valendo aqui. E Axe. Axe Z5. Sonhatem. Em mod. É, então é o seguinte, gente, ó. Já tem aqui uma boa notícia pra vocês. Vamos lá. O que você vai fazer que não tiver relíquia nenhuma dele, tá? Você vai vir aqui, ó. Então é o seguinte. Vamos lá. Já matando a charada. O Psita das relíquias Elite e Neo. E Meso. Faz Rept e Uco. Beleza? Missões de um minutinho aqui, tá? Show. Vou deixar um vídeo aqui em cima. No encargo. No finalzinho. Eu fazendo as missões aqui com o Kong. E vou deixar o vídeo pra vocês, tá? E pra poder pegar Axe, você pode fazer Mote. Tá? Mote. É que Mote demanda um pouco mais, tá? Deixa eu ver se tem outro lugar aqui pra gente pegar Axe também. Só pra tirar uma dúvida final pra gente mostrar aqui. E vou mostrar o quanto tá valendo ele também, né? Vamos aproveitar pra mostrar o quanto tá valendo? Vamos lá. Universo. Vamos ver se tem algum outro lugar pra pegar aqui. O Axe sempre é um pouquinho mais chato, né? Croma. Axe. Vamos lá. Axe. Ah, Axe. Só em Void. Ou em Deimos. Eu preferia fazer, sabe o que? Em Deimos. Em Deimos. Vai ser mais interessante. Você vai tá farmando, tá? Dá uma olhadinha lá em Deimos. E você vai ter uma missão aí onde dropa Axe. Vai ser mais tranquilo. O que é que fazer aqui, ó? Fazer aqui Mote pra pegar Max. Só vem cada 20 minutos. Então não vale a pena. Quer ver? Vamos rapidinho lá. Já que você tá aqui, deixa o like no vídeo. Eu vou lá em Deimos. Tá? Enquanto o BMT vai tá trocando ideia com vocês. Vocês sabem que daí deixa o like no vídeo, né? Vamos lá. Deixa o like no vídeo. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Um amigo também, né? Que eu vou gostar. Deixa o like no vídeo aí, vai. Gosta nada. É de graça. Só botar o dedinho ali. Alô. Tchau. E vou mostrar lá em Deimos. Vou montar o valor deles. Vamos lá. Você vem aqui, ó. Necralist. Necralist. Vamos lá. Tá? Deixa o like. Já foi, BMT? Rapaz, sabe que ele foi? Eu não vi? Ele foi? Eu não vi se foi. Rapaz, eu não sei se foi. Vou pôr de novo. Eu não sei se foi ou se ele foi. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Gosta nada. É de graça. Só botar o dedinho ali. Alô. Tchau. Deixa o like, por favor. Eu não sei se foi, mas dá dúvida, né? Deixa o like, ó. Vou apertar ESC aqui. Viagem rápida. Mãe. Certo? Aí, contrato de recompensa. Vamos ver aqui, ó. Pra saber o que tá dropando, tô com o meu mouse aqui, certo? Vou clicar em inverso. Elite. Certo? Elite 16, não é? Tá. Vou sair. Esse aqui. R4? Ó, o mesmo R4. Essa aqui também cai. Mas ainda começa a pegar mais lá. Aqui, temos o que? Meso R4. Interessante. E tem também aqui. Nel K3. Não cai aqui. Vamos ver aqui. Nessa quarta missão. Nel. Também é Nel. E na quinta missão. Quinta missão. Axe G5. Axe G5. Axe G5, olha lá. Tá vendo, ó. Então, realmente, gente, ó. Farma a Axe. Farma aqui. Beleza? E vamos aproveitar que vocês estão aqui, ó. Deixa o like no vídeo. Eu quero mostrar pra vocês uma coisinha. Vamos mostrar quanto tá custando. Quanto tá custando o Zephyr hoje. Agora, nesse exato instante. Tá? Eu vou clicar aqui no monitor 2. Pra gente poder acompanhar aqui, ó. Vamos lá. Monitor 2. Ó lá. Tá bom. Eu tô no site. Chama. Warframe. Market, tá, gente? Beleza? Vai estar assim, ó. Deixa eu pegar. Esse aqui é o nome do site. Vou até pôr aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu vou deixar o link, tá? Esse é o site, tá? Warframe.market.market. Beleza? Aqui em busca eu vou colocar o quê? Vamos colocar Chroma. Opa. Chroma. Vamos lá. Agora, nesse instante. Quanto tá custando Chroma? Vamos ver. Quanto tá custando 7. 40 platina. Eu não sei se vale muito a pena. Quem não quer farmar, show de bola, tá? Tá baratinho, ó. Tá vendo? 40 platina, tá? Se você quiser comprar, você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Nesse buy. Esse aqui é um Ctrl-C. Isso aqui dá um Ctrl-C. Quando você clica aqui, já é Ctrl-C. Aí você vai na sua caixinha de texto e faz isso, ó. Digita aqui. Dá Ctrl-N. Dá um Ctrl-V. Beleza? Então você vem aqui, ó. Põe buy, né? Já compiou. Só vem aqui, ó. Né? Quem não sabe de usar o site, vem cá. Lá no seu texto, tá? E dá um Ctrl-V. Beleza? Agora vamos ver o Zephyr aqui, ó. E eu faço um exemplo pra vocês aqui também. Vamos cá, Zephyr. Zephyr. Opa. Zephyr. Vamos ver quanto tá custando o site dele aqui, ó. Vamos ver quanto tá nesse momento. Ó. 70 platina. Mais vai cair o preço, viu? Vai cair pros 40. Tá? Então, por exemplo, se você quer comprar, você vem aqui, ó. Nesse buy aqui. É um Ctrl-C. Vou voltar pro meu monitor 2 ali, ó. Ah, antes de mais nada, gente. O que você vai fazer, ó. Aqui, ó. Quem tá iniciando aqui, ó. No início aqui do meu canal. Você vai clicar no início, tá? No meu canal aqui, ó. No YouTube. Vai ter aqui, ó. Olá, pessoal. Bem-vindo. Eu sou Dan Robson. Você vem aqui embaixo. Olha lá. É uma playlist, tá? Do Babyfame Iniciantes. Tem mais 120 vídeos. Vai se deliciar aqui pra começar. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Pra encerrar nossa live. Nosso vídeo, né? Você vem aqui, ó. Vai fazer o quê? Vai apertar o T. Vou até mostrar pra você. Apertou o T, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo a caixa de texto? Apertei o T. Você vai dar um Ctrl-V aqui, ó. Deu Ctrl-V aqui. Se eu der o Enter, já vai. O cara vai pedir pra te chamar. Aí você compra o dele. 40 platina. Beleza? Eu não vou apertar ainda aqui. Beleza, gente? Deixa o likezinho no vídeo aqui. Enquanto eu arrumo a sua telinha aqui. E até mais. Aproveitando que você tá aqui, né? Até o finalzinho. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que ainda apoiai no canal, né? Que o pessoal sempre ajuda a gente aqui. E é bem-vindo, tá? Mandar um abraço pro... S, S, V, S, Hunter, André Costa, André Esclarenco, Fábio Romero, Paulo Gomes, Gabriel Paiva, Luz, Luiz, Antônio Palmas e Luqueta. Fala, gente. Deixa o likezinho no vídeo. E até mais. Fui. Aproveita aí. Para o reliquinho aí do nosso Chroma e do Zephyr. Falou? Até mais. Valeu. Vai ficar baratinho, né? Mas... É, vamos. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Deixa o like. Esquece o bebê, né? Tchau. Tchau.